Natan, em resumo, então o que é o sistema Multisplit? Poderia resumir para a gente? Sistema Multisplit é um sistema de ar-condicionado com uma única unidade externa, podendo ser conectado em duas até cinco unidades internas ao mesmo tempo. Essas unidades internas podem ser de qualquer modelo, raio-al, que são os de parede, cassete de uma via, cassete de quatro vias e também os dutados. Temos distâncias de tubulações um pouco mais cumpridas do que comparado com o Splits individuais e controle individual de funcionamento de cada um deles no mesmo modo. Então temos vantagem de facilidade de instalação, a mesma instalação que o sistema Split, grande redução de espaço para a unidade externa, então vantagens de distâncias, vantagem de diminuição do espaço externo, menor manutenção também na quantidade de unidades externas, ao invés de, por exemplo, cinco unidades externas, vai ter só uma unidade externa. E compressor inverter também, que dosa a potência de acordo com a necessidade, isso traz conforto no ruído e conforto térmico também para o cliente final. Então é um sistema bem completo para a gente poder aplicar em residências ou comércio de acordo com a necessidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL